90% das pessoas que são deficientes, elas são de baixa renda e que não tem condição de fazer aquisição de cadeira de rodas, de bicicletas elétricas. Então esse projeto visa justamente dar igualdade de oportunidade para essas pessoas. Hoje a taxa do SMS é de 18% sobre essas mercadorias e visa justamente baratear o custo, promovendo acesso a todas as pessoas. Legenda Adriana Zanotto